No verão de 2016, consegui meu primeiro emprego aos 18 anos. Estava animada com o trabalho, mas não tanto com o trajeto. Sem trânsito, era uma viagem de 30 minutos para ir e voltar. E normalmente, eu saía do trabalho por volta da meia-noite. A última coisa que eu queria era dirigir meia hora para chegar em casa. Nas primeiras semanas, ainda estava me acostumando com minha nova rotina. E uma das primeiras coisas que minha mãe me disse, foi para ficar de olho no tanque de gasolina. E se precisasse de mais, deveria sair mais cedo e parar no caminho, mas nunca na volta. Entendi sua preocupação. Eu era uma jovem de 18 anos, pequena, e aparentava ser ainda mais jovem. Mas, sendo quem sou, acabei esquecendo e meio que ignorando esse conselho. Uma noite, no caminho de volta para casa, percebi que realmente não tinha gasolina suficiente no tanque para chegar até a minha saída. Entrei no primeiro posto que encontrei, sem me importar com a marca ou o preço da gasolina. Decidi fazer o mais rápido possível e só coloquei uns 10 reais de gasolina, só para sair dali. O posto estava vazio e havia pessoas com aparência suspeita andando pela calçada e cerca de 20 ângulos diferentes de onde alguém poderia se aproximar sorrateiramente de mim. Passei meu cartão e comecei a abastecer. Assim que chegou aos 10 reais, parei e imprimi meu recibo pensando que o pior já tinha passado. Estava prestes a voltar para o carro e ir direto para casa quando uma voz veio do pequeno interfone acima da bomba. Senhora, houve um problema com o pagamento do seu cartão. Pausei e olhei para o atendente dentro da loja, sentindo um arrepio na espinha. Ele era um desses atendentes altos, magros e de aparência suspeita, que estava olhando diretamente pela janela para mim, fazendo sinal para que eu entrasse. Recuei em direção à bomba de gasolina e pressionei o botão do interfone. O que há de errado com meu cartão? Eu tenho um recibo. Passou tudo certo. Não tentei esconder o meu aborrecimento na voz. Não gostei da aparência dele nem do seu tom de voz. Só preciso que você venha até aqui, senhora. Seu recibo está errado. Precisamos passar seu cartão aqui dentro. Ele respondeu. Um pouco rápido demais. Olhei novamente para o atendente através da janela frustrada. De jeito nenhum eu entraria ali, onde estaria sozinha com ele. Ele me olhava fixamente, como se fosse um tipo de maluco. Mantive minha posição, tirei meu telefone e chequei o app do cartão de crédito. Levantei-o estupidamente, como se ele pudesse vê-lo dali e pressionei o botão do interfone novamente. Passou, está no meu extrato. Não vou entrar. Senhora, se você tentar sair, chamarei a polícia. Tenho o número da sua placa. Por favor, venha até aqui. Então, gritei para ele do outro lado do estacionamento, em vez de usar o interfone. Sobre dez reais de gasolina. Você vai chamar a polícia? Foda-se. Eu estou indo embora. Dei alguns passos ao redor do meu carro, mostrei o dedo do meio para ele e estava prestes a voltar para o meu carro e entrar no assento do motorista quando parei. Ele estava gesticulando algo para mim através da janela. Teria ignorado, mas ele de repente pareceu muito mais desesperado do que assustador. Continuava me chamando e gritando algo que eu não conseguia ouvir através da janela. Devo ter feito uma cara estranha, pois, cinco segundos depois, ele bateu um pedaço de papel na janela onde havia escrito às pressas, Homem no seu carro. Virei-me e notei que a porta traseira do passageiro estava entreaberta, o que definitivamente não estava assim na viagem desde o trabalho. Corri para dentro do posto e, assim que entrei, o atendente trancou a porta e me disse para me abaixar. Ele estava de olho no meu carro e segurava uma arma na mão. Agachei-me atrás do balcão e observei as câmeras de segurança enquanto um homem alto, de moletom e jaqueta esportiva, abria a porta de trás do meu carro, saía rapidamente e corria para a noite. Comecei a entrar em pânico. Acontece que o atendente tinha visto o homem rondando o lado do prédio pelas câmeras e, assim que eu entrei, ele foi direto para o meu carro. Agachou-se, abriu a porta e deslizou para dentro enquanto eu passava meu cartão, tomando cuidado para não fechar a porta totalmente, para que eu não ouvisse nada. O atendente percebeu tudo isso pelas câmeras e chamou a polícia imediatamente e chegou alguns minutos depois. Eles vasculharam a área e o meu carro, mas não conseguiram localizar o homem ou qualquer coisa que levasse até ele. O atendente do posto de gasolina provavelmente salvou minha vida, porque quem sabe o que teria acontecido se eu tivesse ido embora com aquele estranho no banco de trás. Acho que a lição aqui é óbvia. Não basta ser cauteloso, você também precisa estar alerta. Seja desconfiado, mas não estúpido e sempre ouça sua mãe. Não basta ser cauteloso, você também precisa estar alerta. Obrigado.